Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos novamente aqui no canal, olha só, pintou figurinha nova aqui no Instagram, é isso aí, pintou figurinha nova, atualização, a gente, claro, passa toda a informação aqui pra você, já traz em primeira mão, tá, vou mostrar pra você como é que ela funciona, como que você pode editar, onde você encontra também essa figurinha, porque é novidade aí no Instagram, e tem, claro, uma certa configuração aí pra você fazer, tá, então, aguarda aí, vamos lá, depois a vinheta, vamos falar sobre. Olha só, pessoal, enquanto eu peço pra você aqui a se inscrever, se você quiser saber tudo sobre marketing digital, redes sociais, programas e renda extra, se um desses assuntos aqui já faz sentido pra você, te convida a se inscrever, clica aí, se inscreve, não te custa nada se inscrever, tá, só não esquece de ativar as notificações pra você não perder os vídeos novos, novos, que aqui sai, tá, vou colocar aqui pra gravar a tela do celular, pra mim mostrar pra vocês, é claro, como que funciona toda essa nova atualização, que ficou bem bacana, você vai entender, vai ficar, vai ver que ficou bem legal, vamos lá. Muito bem, pessoal, celular aí do lado, já pra mostrar pra vocês, vamos pra prática agora aqui, vamos lá então, no Instagram, vamos lá no Instagram, abrindo aqui o Instagram, então, a conta aqui do Instagram, beleza, e olha só, pessoal, de cara aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês como que funciona aqui, primeiramente, vou colocar agora aqui pra vocês, a imagem que quando você provavelmente abrir o teu Instagram, vai aparecer isso aqui pra você, tá, mostrando que tem uma atualização, um novo botão, porque você possa escolher ele aí pra adicionar aí no seu perfil, tá, então, escolha aí adicionar o botão, claro, se você quiser ter a sua opção de cotação, se isso não apareceu pra você ainda, sugiro que você atualize o seu aplicativo, como que você faz, eu vou mostrar bem rapidinho aqui, você vem aqui, ó, bem rapidinho, ó, aqui, onde tem a foto, lá no cantinho direito, lá, onde que você, na loja do navegador, você vai clicar aqui em gerenciar apps e dispositivos, clica ali, ó, e ó, todos os apps estão atualizados, pra mim, porque todo dia, praticamente, eu vou ali e atualizo, mas se não, você clica aqui, ó, verificar se há atualizações, clica aqui, e se aparecer o Instagram pra você ali, clica em atualizar, atualiza, ele mantém sempre atualizado pra você fazer parte das novidades, tudo que vem novo na rede social, olha aí, ó, tem uma atualização aqui, eu já clico pra atualizar, e já vai atualizar aqui o aplicativo do YouTube, tá, então, é dessa forma aí, beleza, que você vai atualizar aí o seu, o seu Instagram, tá, mantendo sempre atualizado pra essa opção aparecer, bom, depois disso, pessoal, depois que você escolheu ali, você vai fazer o que? lembrando, pessoal, tem uma opção que você pode colocar ali, é, que vai, você primeiramente vai poder escolher qual é o formulário que você quer, ele vai te mostrar duas opções, formulário padrão ou personalizado, padrão normal, tá, e, e pra que que serve, tá, pra que que serve, na verdade, esse, esse, obter cotação, esse, obter cotação, é pra que você coloque uma, essa, uma figurinha que você pode tá colocando nas fotos, tá, nas suas fotos, tá, nas suas fotos, do teu produto, tua mercadoria, o seu produto digital, físico, tanto faz, qualquer um, e você coloca lá uma figurinha com algum título, tá, é, por exemplo, eu vou dizer, eu vou dar um exemplo aqui, que eu trabalho com criação de, é, eu vendo, eu vendo aqui, eu vendo aqui o programa RoboWatts, então, o que que acontece, a pessoa daqui a pouco vai querer, eu vou colocar lá, saiba, eu tenho mais informações aqui sobre o RoboWatts, então, ou, daqui a pouco eu trabalho com, com criação de sites, é, eu coloco lá, assim, é, saiba mais sobre sites, ou quero um, quero um site, quero um site, é, alguma coisa desse gênero, e a pessoa, quando ela, ela entrar em contato, porque ela quer fazer, é, tipo, uma cotação, é, mas, é, o nome, seria legal se eles tivessem colocado, assim, uma solicitação, tipo, um orçamento, é, como se fosse isso, ela vai encontrar em contato com você, ela vai te deixar, é, você já vai ter o e-mail e telefone dessa pessoa, tá, e depois vai aparecer pra ti, bom, vamos lá na prática, melhor, né, pra me mostrar como é que você vai fazer, primeiro, você vai clicar aqui, agora, pessoal, no perfil, e vamos vir aqui, ó, já, pra mim, já aparece ali, ó, ver loja, editar perfil, ferramentas, o, 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 o tá, eu não quer, eu quero editar, então, vou clicar aqui em editar perfil, e eu vou vir aqui embaixo, aqui embaixo, vocês podem perceber que tem aqui informações comerciais públicas, página, categorias, informações, diversidade na empresa, tá, a minha conta tá como empresarial, tá, não é, é, nesse modelo que ela se encontra, tá, opções de contato, é, botões de ação, é, ali, é isso aí que você tem que encontrar no teu Instagram, tá, botões de ação, tá, tá, então, você vai clicar aqui, ó, e obter, no meu já tá, obter cotação, o teu provavelmente vai tá uma sem nada, ou talvez já tenha alguma outra dessas opções aqui, se essas opções aqui, outras opções for o seu caso, você coloca ali, por exemplo, é, ordem foot, que é pra quem tem, faz entrega de, 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 de truck, entrega de, de lanches, entrega de alguma coisa, tá, faz entregas, no caso, resumindo, agendar agora, você pode deixar um botão de agendar agora, tá, ali, e o reservar, tá, e obter cotação, que é um formulário padrão, formulário é tipo uma página de captura, esse, essa, esse obter cotação, é tipo uma página de captura, ou tipo, que você vai lá e consegue, né, colocando ali uma imagem, e o botão de obter cotação, e a pessoa, onde a pessoa daqui a pouco vai deixar o telefone e o e-mail dela pra você, então, você vai clicar aqui, e aqui, conforme vocês podem visualizar, temos aqui, então, formulários, tá, então, aqui nós temos um formulário padrão, ó, aqui é nome completo, telefone, e-mail, né, então, até você tem até uma prévia aqui, que você pode clicar e ver, ó, ó, de que serviço você precisa, que é o, é umas perguntas que você vai colocar pra enviar pra pessoa, deixar padrão isso, pra pessoa enviar uma solicitação, nome completo, telefone e e-mail, tá, mas, o que a gente pode fazer aqui, a gente pode adicionar um novo formulário, tá, então, a gente clica aqui em um novo formulário, tá, e aqui tem, você pode ir lendo automaticamente pra você entender como criar esse formulário, tá, é um formulário, na verdade, que você vai criar aqui agora, ó, ó, perguntas personalizadas, adicione até três perguntas personalizadas ao seu formulário, então, olha aqui, você pode estar colocando aqui também, deixando o nome, posso adicionar e-mail, telefone e e-mail, também que eu quero, das pessoas, ó, informações do cliente, seleciona as informações que você quer que a pessoa forneçam, então, eu tenho, eu quero, depois aqui você escolhe, olha, se você quer só telefone, você só quer e-mail, no caso, eu quero o nome da pessoa, telefone e e-mail, caixa postal não precisa, aqui em avançado, não precisa ir, tá, então, o que acontece aqui, a gente vai colocar três perguntas, então, né, três, é, três perguntas, no caso, né, vamos criar o formulário aqui, adicionar, então, aqui nós temos as opções de múltipla escolha e resposta curta, a resposta curta seria simplesmente uma pergunta e com uma única resposta que você vai, por exemplo, a pessoa, é, eu coloquei lá, é, cria os sites e a pessoa entra lá e pergunta lá, qual é o valor do site e eu mando lá, valor do site só e pronto, aí é só uma pergunta e uma resposta curta, acabou, agora, múltiplas escolhas é bacana porque você coloca você coloca várias perguntas que a pessoa possa ter ou dúvidas do teu produto ou do teu serviço e aí embaixo você coloca as respostas, é tipo um chatbot, assim que você tem de perguntas e respostas, vamos lá, vamos ver, múltiplas escolhas, então, eu, eu, eu selecionei, escolhi e olha aqui, ó, adicione as perguntas, ó, pergunta 1, daí resposta 1, resposta 2, resposta 3, tá, então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, quero quero saber mais sobre seus 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 opa os produtos, vou deixar assim, tá, beleza, e agora aqui eu vou colocar, por exemplo, aqui, a pessoa, é uma pergunta, tá, então eu posso estar colocando aqui as três, quatro respostas ou uma só, tá, então, eu posso estar colocando aqui é nesse caso aqui, como é uma pergunta só sobre o meu produto e é somente sobre um produto que é o do qual eu não sei aqui agora qual o produto que a pessoa vai perguntar quero saber mais sobre os seus produtos, então eu poderia estar colocando aqui acesse o site o site, coloco aqui www.subindovendas.com.br tá, é uma resposta pra esse mesmo caso aqui eu poderia estar colocando até uma pergunta e resposta curta, né mas pra mostrar, dar um exemplo pra vocês, tá, então aqui eu vou deixar só uma posso voltar aqui vamos ver aqui ah, tem que, eu tenho que selecionar as três as quatro, no caso, quatro respostas por ruim, pessoal, que aqui, ó, resposta curta você vai simplesmente colocar só uma pergunta e aí a pessoa vai te mandar a pergunta e você vai ter que responder manualmente, tá perguntas e múltiplas escolhas, ó quero vamos fazer de novo saber mais sobre muito bem, peguei o link aqui, pessoal então vou colocar aqui agora, aqui, ó o link aqui vamos clicar em colar pronto, pessoal eu coloquei o link ali ainda não sei se ele vai ficar clicável, tá eu vou daqui a pouco arrumar vamos lá, clica aqui em cima na setinha de positivo vou lá pra confirmar, então vou deixar somente essas duas essas duas questões aqui, então, ó, já apareceu aqui eu quero saber mais sobre o seu produto tá, daí se você clicar aqui, ó, aparece já aqui tá, então, olha só temos aqui, então, vamos clicar em salvar, tá vamos clicar em salvar formulário atualizado, então tá atualizado, tá pronto aqui, ó obter cotação, já tem o dia aqui e o horário que foi feito a atualização dele, tá clico aqui em cima, ok, posso fechar e agora vou mostrar pra você como que você vai utilizar mostrei como que você faz, só clicar, criar ele personalizado agora, suponhamos, pessoal, que você vem aqui e vamos achar um stories aqui agora, ó, pra colocar aqui, ó vou pegar um stories aqui, de qualquer produto aqui que nós estamos, qualquer coisa aqui, qualquer foto aqui é só pra mostrar como que funciona você vem aqui nos adesivos clica aqui nos adesivos e rola a boca baixa aqui embaixo, você vai obter aqui, ó obter cotação, tá você vai clicar aqui em obter cotação e descreva seu serviço, ó, por exemplo quer, ó, quer saber mais sobre este produto por exemplo, eu fiz uma divulgação de um produto eu publiquei uma foto dele, uma imagem e deixei agora aqui, esse adesivo de obter cotação vou colocar aqui, ó, eu vou colocar ele aqui embaixo tá, vou colocar ele aqui embaixo, ó e beleza, vou publicar aqui agora, ó vou publicar aqui nos stories, tá somente como um exemplo vamos ver como é que vai ficar deixa eu ver se ele publicou aqui, pessoal publicou, publicou, tá bom, pessoal, agora que ele publicou vou entrar em outra conta aqui pra nós ver como é que ficou vamos entrar em outra conta aqui pra nós ver como que ficou tá, e vou mostrar pra vocês aqui, ó como é que ele vai ficar, ó então você clica aqui, a gente já tem atualizaçãozinha aqui, ó clica aqui no meu nome, olha aqui, ó, tá aqui, ó quero saber mais sobre este produto então se a pessoa gostou desse produto da divulgação que você tá fazendo, ela vai clicar aqui, ó obter, tá, então olha aqui, ó já tá aqui, pessoal, ó é, realmente não fica clicável, tá não fica clicável, então o que acontece a gente vai ter que mudar olha aqui, também o site também não fica então, ó, quero saber mais sobre o seu produto ó, então seria clicável, tá seria clicável aqui vou dar só, mas vou mostrar como exemplo pra vocês você serve como exemplo, tá hoje, acabei vendo essa atualização resolvi já fazer o vídeo mas vocês vão entender qual que é o intuito de obter aqui ó, gostaria de saber mais sobre os seus produtos, tá então, você pode tá clicando aqui, ó acessar o site e solicitar, ó, enviar a solicitação ou, você poderia que tá colocando agora aqui também um sim e não tá, então a pessoa vai escolher sim ou não, né você pode tá usando a criatividade agora aqui pra ver como você queria então, enviar solicitação aqui, eu tenho aqui, aqui não pode ter emoji, né então, vamos tirar aqui e pronto, ó, enviar a solicitação, ó enviar a solicitação ó, solicitação de cotação enviada tá, e eu já vou arrumar lá eu já vou editar, tá mas, ó, só pra mostrar pra vocês como que ficaria lá deixa eu só ver mais uma coisa pra mostrar pra vocês vocês podem ver que agora tem uma outra mudançazinha também aqui, ó enviar mensagem aparece lá como online você já sabe se a pessoa tá online ou não, tá então, ó, outra dicasinha extra então, vamos lá vamos sair aqui vamos voltar lá na minha conta entrando aqui na conta beleza, olha só apareceu lá em cima o coraçãozinho que tem uma notificação tem alguma coisa pra ver lá então, a gente clica aqui no coraçãozinho ali, né e, ó, podem ver que aqui, ó aparece novo um novo ali, pessoal tem ali, ó você tem cadastro para analisar 47 segundos então, ó, clica aqui subindo vendas, né no caso que eu tô usando a conta ali, ó ó, tem aqui, ó os dados aqui eu já vou pegar aqui, ó tem o e-mail tá, o nome e telefone, pessoal já tem ali o número de telefone também, tá e também tem a questão aqui, ó tá, então aparece já aqui, ó o que é importante e que eu queria, ó ó, e-mail, tá o nome aqui, ó full name, nome e telefone que eu vou tá pegando da pessoa aqui não tá mostrando pra vocês porque eu, né borrei aqui por causa do do contato pessoal que eu deixei aqui acabei deixando, tá bom mas ele acaba pegando aqui, tá então assim, pessoal pra reformular aqui agora, deixo pra vocês entender melhor tá, sei que o vídeo ficou um pouquinho comprido mas eu tenho que deixar isso aqui bem entendido pra você, bem arrumado olha, vamos aqui de novo vamos aqui clicar aqui em editar e a gente vem aqui, ó embaixo aqui em cotações vamos refazendo isso aqui de novo obter cotações e a gente vem aqui embaixo aqui, ó obter cotações que a gente fez a edição tá, e aqui pessoal ó, no formulário que a gente criou aqui, ó tá, a gente vai clicar clicar aqui tem o padrão aquele formulário que a gente criou tá, e se você clicar em cima, ó não tem depois que você criou ele não tem ó, puxa pro lado onde tu quiser ele não vai criar outro formulário então você tem que clicar aqui em adicionar um novo adicionar as perguntas múltiplas e vai colocar assim aqui, por exemplo eu quero saber mais sobre pergunta uma pergunta então vamos lá quer saber mais sobre sobre meus meus produtos olha aí quer saber mais sobre meus produtos aí, beleza ó a pessoa vai vai colocar aqui resposta 1 resposta 2 resposta 3 resposta 4 ó ó aqui sim vou colocar sim não também tem a opção de como funciona e quero saber ver mais tá então assim eu deixaria essas 4 aqui tudo preenchidinho olha aqui clico aqui salvar e olha aí agora agora vai ficar até melhor agora a gente vai fazer o seguinte ó vamos lá agora pessoal vamos fazer um novo post tá depois eu tenho que excluir esse post aqui tudo que vai ficar pessoal se perguntando aí depois aqui ó roubou o ato eu vou publicar eu vou publicar isso aqui eu vou colocar aqui o adesivo eu vou colocar aqui agora aqui nós vamos aqui obter cotação ó quer saber mais sobre o robô tá deixo aqui e pronto olha aí coloco aqui pessoal olha aqui ó vou dar uma viradinha assim ó beleza ó clico aqui ó lá vamos lá vamos enviar beleza enviei vamos lá entrar em outra conta agora pra nós verificar como que ficou agora ó vou entrar em outra conta é uma um cliente que tá entrando aqui tá que tá no instagram dele ele tá no instagram dele aqui ele veio aqui viu aqui uma atualização do meu stories por exemplo lá clicou aqui pra ver e olha aqui ó roubou o ato quero saber ó quero saber mais sobre o robô opa quero obter cotação então aqui ó quer saber mais sobre meus produtos sim não como funciona quero saber mais então quero saber mais enviar aqui só tem que tirar aqui esse aqui e enviar no caso a pessoa o nome dela ali ela não vai ter esses emojinhos aí ela vai clicar em enviar e vai pra você beleza ela enviou pra você tá tudo certo eu vou voltar pra minha conta agora só pra me mostrar pra vocês como que vocês vão receber né recapitulando receber o pedido aqui pra vocês ver o e-mail telefone e tudo mais e também entrar em contato com esse cliente que tem interesse no teu produto voltei pra minha conta tá eu voltei aqui na minha conta e lá em cima pessoal lá no coraçãozinho tem que aparecer um pontinho lá que tem alguma coisa pra você então olha só clica aqui e ó você tem um cadastro para analisar então entrou um novo agora aqui ó podem ver tá aqui com a bolinha azul clica aqui tá e olha só ó quero saber mais nesse caso aqui a gente esqueceu de marcar lá o e-mail nome e telefone que era o que a gente queria deste contato agora pra você entender aqui a pessoa teve interesse no teu produto tá então você vai clicar aqui pra enviar uma mensagem para o seu cliente pra continuar conversando com ele agora já que ele demonstrou ter um interesse pra você tá com você no caso aqui pessoal eu só esqueci de marcar lá como eu já mostrei lá no início do vídeo como marcar lá nas caixinhas o que você deseja do teu cliente e-mail, telefone, nome tá então isso aí volta um pouquinho o vídeo lá se você esqueceu não viu como eu fiz pra você entender tá não vou mostrar tudo agora senão o vídeo fica muito comprido tá vai ficar muito longo eu acabei esquecendo desculpa tá mas é dessa forma aqui que você vai usar então o novo adesivo de obter cotação muito bem então pessoal é assim que funciona esse novo adesivo que você agora vai ter disponibilizado no Instagram como obter cotações é isso aí um novo adesivo então aprenda e veja como usar e claro eu dei uma demonstração pra vocês confesso que eu hoje mesmo recebi essa atualização que eu corri aqui pra trazer já de cara pra vocês acabei tentando mostrar da melhor maneira a melhor forma e é claro que depois que vocês começarem a mexer vocês vão usar da criatividade de cada um e adaptar ele para o seu negócio que você tem e claro tem o total conhecimento sobre o seu trabalho espero que você tenha gostado se você gostou claro deixa um like pra ajudar o canal e ajudar o vídeo também né compartilhe pra mais pessoas também ficarem sabendo e logo mais claro eu volto com outros vídeos dicas e todas as informações que vocês precisam sobre as redes sociais marketing digital programas e renda extra aquele abraço e até mais tchau tchau e aí tchau 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 tchau